Vamos ao estúdio da Nova Brasil FM, Sérgio Cossino, Jéssica Lúcia. Olha o flagrante da redação. Agora, neste exato momento, estamos ao vivo também na TV Etalaia com Aline Aragão e com Lucas Moura. Aline e Lucas, bom dia. Nós estamos aqui com o Fred Gomes, ele é gerente de Relações Institucionais do GAC, para falar de uma campanha muito importante, a campanha Dó Não Diminui a Dor. Bom dia, Fred. Bom dia, satisfação. Mais uma vez, está aqui na Nova Brasil. Um abraço a Aline e a Lucas, que sempre estão lá no GAC, fazendo matérias, conhecem o nosso trabalho lá. Que conhecem também você e também esse slogan que nos chama muita atenção. Dó não diminui a dor. A gente conversava, né, Fred? Não adianta só aquela pena, né? Aquela compaixão que são necessárias, né? Essa compaixão, esse sentimento muito bonito e admirável. Porém, a gente tem que fazer alguma coisa, né, Fred? É verdade, né? Tudo na vida depende de atitude, né? Se a gente não tem atitude e a gente não consegue fazer nada, a gente não consegue transformar algo na nossa vida e na vida das pessoas. Então, esse tema, né, essa campanha com esse tema Dó Não Diminui a Dor, é justamente para trazer essa reflexão para a sociedade, mostrar para ela da importância que ela é para esse trabalho que o GAC realiza, junto a essas crianças e adolescentes portadores de câncer. E a gente precisa, principalmente no momento que a gente vem vivendo, né, no nosso país, ter empatia, né? E ter empatia por estas causas, né, como a causa do câncer infanto-juvenil, ela é muito importante. Porque hoje, as crianças e adolescentes com câncer no estado de Sergipe, elas têm um total apoio das organizações, né? Exemplo do GAC, mas isso só é possível porque existem pessoas, existem alguns empresários... Uma pauta interessante, mandar um abraço grande para o Fred, lá do GAC, toda a turma que faz o GAC, a ULA que teve também por aqui no começo do mês passado com a gente, e uma iniciativa muito bacana e importante, né, Lucas? Sim.